Meninos e meninos, boa tarde. Eu sou a Anitta 1. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o meu bordadinho já finalizado. É o bordado dos botãozinhos, a pedido das meninas aí do canal, né? Minhas seguidores, seguidores. Então, eles pediam que eu fizesse esses botãozinhos para ensinar como fazer eles, ó. Aqui em cima, ó, o jeitinho que ele é feito. E aqui embaixo, aqui, ó, ele é feito com nozinho, ó, esses dois do meio. Olha que bonito que ficou. Esse tecido meu tem 38 de comprimento com 17 de largura. A fita eu medi duas vezes e meia o comprimento do meu tecido, tá? Para vocês fazerem aí. Então, isso aqui é pedido das meninas, né? E dos meninos. Então, para vocês fazerem, depois vocês fazerem os bordados de vocês, aí vocês fazem os botãozinhos, né? Fica muito bonito. Se vocês quiserem fazer a faixinha só com os botãozinhos também, e essa fitinha no meio também fica bonito também. Para vocês aplicar em toalha, aplicar onde vocês desejar, vocês aplicam. E a cor da fita, vocês escolhem, né? Eu fiz com essas cores assim para ficar mais fácil, porque a cor mais forte, ele dá mais visão, né? E essa fita é a fita número zero. Vocês vão usar a tesoura e a agulha, própria fita, né? Então, para vocês bordarem aí na casa de vocês e fazer, que fica muito bonito, ó. Aqui é o começo, ó. Comecei aqui. Aqui é o final, ó. Olha que bonito que ficou. Então, para vocês fazerem aí na casa de vocês, fica muito lindo. Aí, depois que vocês fazem o bordado, aí vocês fazem esses botãozinhos para cumprimentar, fica muito bonito. Aí, vocês escolhem a cor da fita, né? O gosto de vocês, aí vocês metem direitinho a fita, quanto que vai gastar. Vocês, né? Para vocês fazerem a aplicação nas toalhas, onde vocês desejarem, aí vocês fazem, tá? Ficou muito bonito, ó. Eu fiz assim, né? Eu fiz só com quatro carreiras, duas é com nozinho e duas sem nozinho, né? Então, é bem facinho de fazer, bem práticozinho. Bem prático para vocês fazerem. Esse é os botãozinhos, né? Os botãozinhos para vocês fazerem aí, para a hora que vocês bordarem, vocês fazerem o enfeite do bordado de vocês, tá? Fica muito bonito, ó. Olha que lindo. Chegar mais perto aqui para vocês verem os nozinhos, ó. O verde mostra mais. Olha o outro, não tem nozinho, ó. Os pontinhos, ó. Aí, vocês contam, se vocês quiserem fazer mais perto, vocês fazem com dois pontos. Mas o certo que deu aqui foi com um, com dois pontos também dá, mas o que deu mais certo aqui foi com três pontos, tá? De distância um do outro. Se vocês quiserem fazer mais longe, vocês fazem, né? E fica a criatividade de vocês, tá? Olha que lindo que ficou. Gostou do vídeo? Dá um like pra mim, inscreva no meu canal, compartilha com amigo e amiga, desca lá no sininho pra todas as notificações. Faça os seus comentários. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Faz aí os bordadinhos. Esse é a pedido da Ana Lúcia, né? Que pediu e pra todos os meninos e meninas que queiram fazer esses botãozinhos pra depois que vocês fazerem o bordado de vocês. Ou pode fazer ele sozinho também na faixinha, fica muito bonito, tá? Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um.